Oi e aí manos e manas beleza aqui quem fala é o dn eu estou trazendo mais um vídeo de Deus da Guerra God of War mano Ghost Ghost of Sparta eu nunca sei falar esse Ghost mano mas é isso aí mano estamos de volta com a série aí continuando dentro de barulho beleza e simbora mano simbora que tem que zerar esse jogo aqui mano e é isso aí mano vamos aqui para o load game né load game continuado a gente parou beleza a gente parou aqui no último não foi isso foi isso não foi isso e que beleza mas tá sejam gostando da série eu sei que não tá não tem muita gente acompanhando mano mas mesmo assim eu sempre quis fazer série de Deus da Guerra velho e eu espero que tenha pelo menos as poucas pessoas que tá assistindo espero que estejam gostando beleza é não se esquece de deixar o like para fortalecer a série mano se possível compartilha para alguém que possa gostar tá ligado do conteúdo é tivemos uma novidade aqui no emulador velho o emulador atualizou ele ficou bem diferente mas parece que ficou diferente para melhor mano não tá tendo nenhum não travamento mano parece que tá bem mais fluido do que do que já estava tá ligado já já rodava bem mano olha isso mano olha isso não tá tendo aquela suplicada mas beleza vou vou prosseguir aqui mano vamos fazer esse teste teste mais para frente porque agora não dá para saber se tá bom não e é isso mano é isso vou voltar aqui para ver o que tem para nós aí ó mano tá muito fluido velho mentira velho que o jogo tá lisão velho cara parece que até a qualidade mudou um pouco mano não sei se é coisa da minha cabeça mas eu eu senti que deu diferenciada tá ligado ó já deparamos aqui com esse negócio eu tô ligado no que eu tenho que fazer aqui beleza agora só tenho que girar aqui mano ó eu tô girando para o lado certo não é tanto faz velho na verdade beleza eu tô reaprendendo a jogar rapaziada eu espero que vocês não se importem beleza porque tem um monte bando no bando olha aí mano um bando de tempo tem um um pá de tempo aí vai tem um tempinho aí que eu joguei mano mas beleza acho que a gameplay não vai ter mudado tanto não né vem aos poucos eu vou eu vou pegar na visão aí beleza eu vou subir aqui mano parece que alguma coisa aqui em cima e tem mesmo velho deixa eu só ver se aqui não é principal mano eu não consigo passar a beleza eu vou afundar de novo mano que parece que já é o objetivo principal eu gosto de explorar velho na verdade acho que eu vou voltar para explorar também velho na hora olha ó tá vendo mano quando é ser importante sem explorar velho beleza mano vamos coletar o baú aqui tô bem melhor mandar gripe para quem não tá ligado tava gripado minha voz tava estranha tô bem melhor agora velho minha voz tá mais de boinha eu vou tentar não forçar tanto velho porque se gravar na animação total mano força demais vamos torar isso aqui de novo e é porque não olhei direito lá tá ligado mano por isso que eu tô querendo voltar que é assim rapaz você tem que explorar o jogo senão você não consegue achar muitas paradas importantes beleza aqui eu vou voltar né não tem nada para cá até onde eu sei ó você viu que eu tô rodando ao contrário mano não sei se você não perceber mas eu tô rodando ao contrário velho tá funcionando mas beleza né beleza já enrolei demais né quebra aqui perfeitamente beleza agora só subir aqui mano beleza sem enrolação sem enrolação 3 minutos de gameplay rapaziada mais uma vez aí não se esquece deixar o like beleza ajuda muito nosso jogo tá muito fluido velho que mano que maravilha da atualização em velho eu poderia até mexer nos gráficos né velho tipo aumentar para ver se dá para aumentar mas eu não vou abusar não não vou abusar não ó ó ó ó eu já tava esperando por isso já ó vem e ia ó ó ó ó ó ó ó ó ó óss давou aquela travadinha lá tá ligado mas beleza mantado eu acho que tá melhor um pouco ó ó ó é porque às vezes vai vai do local tá ligado né nem que o jogo tava tá travando que o molador não presta. É alguns locais que dá esses B.O., hein? É, até parece que eu não tô tão burro, não, velho. Nossa senhora, velho. Que jogo delícia, mano. Eu tava até esquecido, mano, dessa parada. Ó a finalização. Mostra, fi. Olha isso, Douglas. Regaça, filho. Vai, vem. Aí, ó. Nossa, já pousa como? Caramba, olha isso, velho. Mano, eu tô fazendo um combo novo aí, mano. Tô fazendo um combo diferenciado, velho. É porque eu não fico intercalando entre os botões, tá ligado? Eu sempre fico fazendo a mesma parada, velho. Eu vou abrir isso aqui, velho. Nem que eu preciso. Mas é só porque eu odeio deixar baú assim, tá ligado? Não sei se vocês têm isso também, velho. Mas é isso, mano. Vamos que vamos. Likezão de novo falando isso aí, porque eu sou burro, mano. Eu sou esquecido. Vamos que vamos, mano. Ó o som, mano. Parou de dar aquelas travadas blaster, tá ligado? E aí, pra baixo e pra cima. Eu vou descer, mano. Parece esse secundário aqui, ó. Eu vou no que parece, tá ligado? Olha, ó. Beleza. Olha, ó. Só pra buscar um baú, mano. Mas é isso aí, mano. É isso aí, explorar, mano. Isso aí. Vou tentar fazer a mesma pegada de tempo, velho. Grandão, tá ligado? Vídeo enorme, mano. Bora que bora. Tudo tranquilo. Sem cachorro latindo, mano. Vocês estão ligados que, de vez em quando, dá uns bugs aí, as cachorras com essa latinha, mano. É isso aí, mano. Mas beleza. Hoje tá naquele pique de gravar, mano. Já esquecendo isso aqui, velho. Ó, tem aquela flicada de áudio em algumas regiões também, mano. Mas eu acho que diminuiu. Melhorou um pouco, velho. O jogo tá... Parece que tem mais FPS no jogo, tá ligado? Não sei, mano. É cor da minha cabeça. Talvez seja porque eu parei muito tempo de jogar, que aí vem a atualização, aí o psicológico fica como, né? Ih, mano. Se preparem, mano. Se preparem. Não que eu esteja dando spoiler, né, velho? Mas... Enfim, né, mano? É... Então, né? Ficar quieto aqui agora. Érinis. Érinis. Não sei falar inglês, não, mano. O guarda da morte. Vou nem tentar. Caralho, mas não ameaça. Olha o gráfico play 2. Sai! Nossa senhora! Que cara duro, fi. Beleza, essa parte vai ser difícil, mano. Não vou mentir, não. Já joguei, já sei... Mas eu acho que eu vou pegar as metas aí, mano. Bora, bora. O que você quer agora, moço? Já comecei... Já comecei errado aqui, hein? Pera. Beleza. Eu tô começando a fazer merda aqui, velho. Calma aí, rapaziada. Eu tô começando a fazer merda aqui, hein, mano. Não vou mentir, não. Ei, cadê meu poder, velho? Ai, minha vida foi chupada, fi. Fiquei muito próximo. Ah, não quero morrer, velho. Calma aí, rapaziada. Calma aí, eu não vou desistir, velho. Eu não vou desistir, hein. Vai, vem, vem. Vem. Ai, peraí. Ai, peraí. Olha que jogo podre, mano. O jogo não quer acender as lâmina, velho. O que eu passei? Mano, olha isso. Eu tô falando, velho. Não vou desistir, velho. Ó, bloqueia. Olha isso. Eu tô bloqueando. Ah, beleza. Eu tive que morrer, mano. Tive que morrer. Mano, eu tô... O jogo tá bugando, velho. Porque, tipo, eu tô bloqueando, mas não tá funcionando. Que problema é essa, vai? Ó, a lâmina não tá pegando, velho, ó. Ó. Olha aí, ela não tava bugando, velho. Vai, usa isso, vai. Oxi, tá mirando pra onde? Olha isso, eu apertei. Ai, aí, prêmio. Agora foi porque meu poder acabou. Vai, sabuga ela, vai. Oxi. Já peguei um, hein. Rola, meu filho. Beleza. Eu acho que eu apertei o botão errado. Acabou com o meu poder. Tranquilo, mano. Tranquilo. Eu tô indo bem, hein. Explode aí. Explode, explode, explode. Opa. Fiz merda aqui. Ah, de novo. Mano, eu tô trocando um pouco os botões, mano. Isso tá me quebrando um pouquinho. Carrega aí, vai. Carrega, carrega. Poder. Ué. Mano, o jogo trolou de novo, irmão. Mano, eu achei que já dava tempo. Já tinha acabado, tá ligado? Vai, duas sabugadas, vai. Beleza, vou pegar os times, mano. Calma, calma, calma. Vem cá, meu filhinho, vem. Vem. Vem com o papai, vem. Tá bugado, velho. Cadê? Cadê? Não tô vendo eu. Ah, o jogo trolou, velho. Olha aí, o jogo trolando. Ah, velho. Eu tenho que sair dali, velho. Eu não consigo me ver, tá ligado? Eu não consigo me ver, velho. Isso que é foda. Calma aí, rapaziada. Essa posição é ótima pra lutar, velho. Beleza, tomou do jeito que eu queria. Fiquei sem minha energia. Nossa, os passaralhos. Cara, as pôs, ele me come, filho. Pera a bora de Deus, cara. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava, velho. Olha isso, não tá pegando as coisas, não tá esquentando as lâminas. Ah, essa daí, velho. Beleza, mano. Calma aí, que eu tô controlando a estação aqui. Errou. Não pegou. Não tá esquentando as lâminas, velho. Olha isso. Mano, tá bugando alguma coisa aqui, velho. Vai, esquenta. What the fuck? Ah, merda, de novo. Tá dando algum bug, velho. Não tem como. Mano, que cena foi essa, irmão? Beleza. Pera aí, mano. Pera aí. Tô concentrado agora, hein. Beleza, já pegou. Dá um daninho. Ela sobe. Manda os passaralhos. Matei tudo. Caramba. Proprei o homem, velho. Errou, mate. Vai, vai, vai. Pega o papai, vai. Agora sim. Não vai voar mais não, hein. Ah, vem, vem. Vem, papai. Vem, vem. Bata essas asas pra cá, vai. Tô tendo que fazer alguma coisa. Ai. Peguei. Roda, meu filho. Vem pra cá, roda nada, velho. Vem, velho. Beleza, vai correr. Volta aí, passaralho. Beleza, mano. Não consegui passar aqui, hein. Nada apareceu. Calma. Beleza. Xzinho aqui. E agora é isso, mano. Resumindo, é isso. Vai morrer. Filha da mãe. Filha da mãe. Mas calma, 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 calma. Eu acho que é só X, né, velho? Não tem outro sentido de aparecer outra coisa, não. Beleza. Agora aparece outra coisa, né? Olha, eu achei que apareceu alguma coisa, mano. Beleza, bola. Beleza, mano. Tamo voando, velho. Tamo voando. Olha aí, olha aí. Olha o dinossauro voando. Olha, beleza, beleza. X. Segura X. Segura. Beleza. Bora, siga o dinossauro. Vai aparecer algum botão, hein, mano. Eu tenho que ficar ligado. Peguei. E agora? Só caceta A, beleza. Ó, acendi. Caceta, vai. E volta de novo pra queda livre, velho. Vai. Vai aparecer bola, eu acho. Enrabando o dinossauro, mano. Apareceu bola. Vai que eu tô com pressa. Vai. Agora com o triângulo pra diferenciar. Beleza, mano. Vai. Travamos, mano. Verê. Ver se não aparecer nada. Matamos, 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 velho. Que isso, mano. Matamos o dinossauro voador, rapaziada. Olha meus dinossauros. Matei um dinossauro voador, tá ligado? Então é isso aí, morro dinossauro. Olha aí, ó. Cavamos o chão. Arrancamos as árvores e tudo. Tamo aí, ó. E agora vai ser o final, velho. Bora. Beleza. O que eu tô fazendo mesmo? Filha da mãe. Peraí. Peraí que tu vai... Ó. Dei até um bugzinho aí, ó. Nossa, deu bug, velho. Bugou, bugou. Beleza, o que é que eu faço agora? Carrega, carrega. Bola. E cava, mano. Cavamos aí, ó. Matamos. Que é isso, mano? É isso. Mas um dia normal, né? Cleitão. Dei até um negócio de bug lento aí, velho. Apareceu um negócio na tela. Algum bug no áudio aí. Mas beleza, mano. Conseguimos passar. Penei um pouquinho, velho. Mas acho que é porque eu tô muito tempo sem jogar. Antes de começar aqui... Nossa, já caí aqui na plataforma. Beleza. Antes de começar aqui, mano. Vou salvar essa pela parte da play. Peraí, rapidão. Vou salvar aqui. Beleza, mano. Salvei aquela partezinha. Só pra garantir mesmo que não vai dar merda no arquivo, mano. Vocês tão ligado? Vocês tão ligado no esquema? E vamos continuar, velho. Vamos continuar. Pegamos um poder aí, velho. Vamos testar o poder, né? Olha, ó. Já tô fazendo um poder antes mesmo de ensinar, ó. Peraí. Peraí. Já falta o poder aí, vai. E esse poder é o seguinte, mano. Ele dá a vida, velho, ó. Ele dá uns HPzinho, tá ligado? Ó. E aí, ó. Oxe. Não sabia nem que tava pra fazer isso, velho. Olha, ó. Ó. O cara agora tá funcionando de boa o negócio lá, velho. Caramba, velho. Se liga no... No espancamento aqui, velho. Ó os caras cortando esse espancamento, velho. Vai, corta aí, velho. Beleza, mano. Acabamos, ó. Acabamos aí, velho. Cadê? É só esse? Eita, beleza. Acho que passamos, né, velho. Passamos com grande estilo. Beleza, mano. Beleza. Passamos, mano. Passamos. E agora pra que lado eu vou, né, velho? Pera aí, pera aí. Vamos ver aqui. Ah, só tem um lado pra ir. É, só tem um lado pra ir, velho. Aqui pra trás acho que não tem nada não, velho. Pelo que eu... Pelo que eu notei, né? Aqui tá. Aqui a mulher é morta. Pá. É, não tem nada, velho. Então é daqui pra frente mesmo. Bora, bora. Só vamos, mano. Só vamos. A voz deu uma... Deu uma leve desorganizada aqui. Mas nada tão extremo, tá ligado? Show. Bora abrir os baús aqui. Será que a gente vai completar algum ou não? Por enquanto não. Ó o save ali, mano. Ó o save aí. Beleza. Como a play já tá salva aqui, velho. Beleza, né? Beleza. Só pra salvar aqui, né? Pra não se perder. É... Não tá tão longe, mano. Então eu vou salvar esse save aqui em cima, velho. E aí no próximo eu já finalizo no lugar certo. Como o vídeo já foi salvo, não teve nenhum problema. Então... Tá tranquilo, mano. Salvar nesse primeiro aqui. Vou deixar o último sempre pra... Pra última partida, velho. 20 minutos. Mais 20 minutos. Então é isso aí, velho. Beleza. Salvar aqui em cima desse. Beleza. Agora é só continuar, velho. Bora aí. Não sei se não dá pra quebrar nada aqui. Beleza. Só chegando aqui. Então bora lá. Caralho. O tamanho da câmera, velho. Esparta. Beleza. Chegamos em Esparta. As portas se abriram, mano. Bora que bora. Mano, eu tô ligado que tem um lugar aqui dentro que eu não posso ir, mano. Porque, tipo, é inapropriado, tá ligado? Bom dia, irmão. Bom dia, meu dinossauro. Cheguei aqui em Esparta, né? E aí, tudo bem? Beleza. Tamo aí, mano. E agora vai ser lentinho, mano. Vai ser andar lentinho, mano. Só igual uma lenda. Tem que andar igual uma lenda agora. Tem esse portão aqui que eu acho que não dá pra abrir. Vamos... Vou explorar um pouquinho aqui, velho. Não que eu me importe, mas... Bora andar um pouquinho, né? Só não posso ir no lugar que eu tô achando. Então já tô ligado onde eu não posso ir, velho. Pelo menos não em vídeo, né? Hey, boy. Mas beleza, mano. Tá dando aqueles bugzinhos de áudio, esses cortezinhos de áudio, mano. Mas nada que, né... O áudio tá no talo, beleza? Tem aqui umas pessoas assinando. Então eu tô chegando perto aqui, né? Não dá pra quebrar esses... Esses vazinhos, ó. Não dá pra fazer nada. Só abrir baú. Abriu um baú aqui, mano. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ó, beleza. Eu não posso ir ali, velho. Ó, cês tão vendo, né? Ó. Cês já tão vendo. Eu não vou poder ir, né? Ó. Ó. Então... Ó. Vou até ficar de costas, né? Pra não... O Cleitão aí não dar aquela, né? Vira pra... Vira pra... Vira pra costa, Cleitão. Ó lá. Ó lá, ó, mano. Ó lá, ó. Lado esquerdo da tela aí. Ó. Vai que cê é lerdo. Um pouquinho lerdo, né, mano? Ó. Então, né? Mas beleza. Vamos sair daqui, né, velho? Que tá dando vontade ali, mas não vou não. Beleza, os cachorros começaram a latir, velho. Os cachorros começaram a latir. Fui... Fui elogiar. Tá vendo, né, mano? Tá vendo. O cara tá dando uma lagada agora, velho. Que na moral. Acho que vou dar uma pausa na gravação, velho. Tá latindo demais, cachorro. Beleza, tem ali em cima. Vou abrir aqui. E vou dar uma pausa na gravação, velho. Pera aí. Beleza, rapaziada. Parece que se acalmou aqui os ânimos dos cães, né, mano? Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Tava aqui. Mano, acho que eu não vou subir agora, não, velho. Se eu não me engano, subir ali é o objetivo principal. Se eu não me engano, né? Beleza, vou dar uma explorada aqui. Não, aqui já não dá pra passar. Deixa eu ver aqui onde é que eu não posso ir, velho. Ah, é que eu não posso ir, não, velho. Eu tenho que ir lá em cima mesmo. Beleza, mas pelo menos eu mostro tudo aqui, né, velho? Então é isso. Parei com seis minutos lá, velho. Fazer mais vinte minutos aqui. E depois eu faço mais dez ou quinze, beleza? Então é isso, mano. O vídeo vai ficar grandão, como sempre, né? Já falei, mano. O vídeo vai ser grandão. Ó, áudio no talo. Ó, o áudio bugou, ó. Tá vendo? Ó. Viu lá, ó. O áudio deu uma bugada no bagulho, velho. Beleza, mano. Beleza, tamo aqui. Pra que lado eu vou agora, mano? Pra esquerda ou direito? Tch, acho que eu vou pra esquerda, hein? Ou pro direito? Peraí, vamos ver se dá pra abrir ali. Se tiver pra abrir, eu volto, hein? Não, não dá pra abrir ainda, né? Então é pra cá mesmo. Ó, os caras, tipo, fica tudo em forma ali, velho, quando eu chego perto. A direção é essa mesmo, mano. Beleza. Combate aqui, beleza. Ah, é, tem que proteger, mano. Esqueci. Beleza, lutinha básica, mano. Vai, bate. Pesada. Chute. Opa, epa, epa, ó. Vai, bate, 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 vai. Olha aí que safado, velho. Bate, vai, vai, bate, bate, vai. Vou dar só um, mano, porque ele tá encurralando demais aqui, ó. Olha que safado, velho. Vem, vem. Joga a terra de novo, vai. Receba aí, ó. Vai. Toma. Vai de novo, vai, vai, vai. 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 Aí que eu furo, vai. Ó. Vem, dinossauro, vem que eu cavo. Ah. Olha isso. O carinha é cheatando, velho. Vai bater não, velho? Chita aí, velho. Aí, de novo, ó. Vem que eu cavo, vem, 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 vem. Cavei, cavei. Beleza. Coutinho agora. Vem, até mesmo na morte, um Spartan está alto para a batalha. Você é um Spartan, não é? Sim, Kratos. Vem, 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 vem. A atalha. A atalha. After the great war with the titans, the Oracle had foretold the demise of the Olympian guards and the destruction of Olympus. She saw that it would be brought about not by the hands of the titans, who thirsted for revenge, but by the hands of a mortal, a marked warrior. Quem nunca controlau a guerra marcada, controlau o destino do Olympus. E foi daí que veio a cicatriz, mano, no olho do Kratos. E é isso, meu nobre. Não entendi, mas eu entendi, né? Beleza, acaba o flashback. Vai, 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 vai. E é isso, mano, o flashback é o nome, né? Foi exatamente aí, mano. Demos. Ele mesmo. Beleza, voltou dos flashbacks, né, mano? Beleza. Tudo pronto agora, é só seguir. Tô andando igual um condenado por um lado e pro outro, mano. É pra ver se não tem nada, velho. Tô caçando um item entregado. Abriram pro Lord Kratos. Beleza, vamos chegar aqui e peitar um desses aqui, mano. Só pra testar o que eles fazem. Vamos, né, encostar assim, ó. O cara tá tremendo, ó, velho. Cheirar o cangó de aí, ó, beleza. Aí, beleza, mano. Tá aqui o próximo save, né? Esse aqui já vou salvar no lugar certo. Eu não aguento mais o Kratos andando assim, velho. Na moral, aqui não dá pra abrir. O bagulho é só salvar aqui, mano. Eu vou salvar no segundo aqui agora. Beleza, vamos descer aqui que é o objetivo e eu paro de ficar com o condenado. Ó. Que isso, hein, velho. Que pulo, hein, mano. Pousa de super-herói. Pousa de super-herói, mano. É isso aí. Ó o jogo dando aquelas flicadas de áudio. Tamo tudo full aqui. Beleza. Se não tem nada pra quebrar, não tem. Vou abrir logo isso aqui pro jogo parar de flicar, velho. Vou gravar mais 20 minutos. Depois mais 10 minutos. Mentira, 15. Já abriram ali, ó. Já dá aquele sarrapo já bacana. Poxa, ele não tem de nada, velho. Vai, segura isso aí, vai. Opa. Pulou, hein. Não gostei disso aqui não, hein. Segura essa merda aí também. Eu quero fazer isso aqui, mano, ó. Ah, eu deixo ele pular, velho. Errei. Tomei. Não esqueço de deixar ele pular, velho. Não é pra deixar ele pular, velho. Beleza. Perdi muita vida aqui agora, mano. Eu sou burro. Não sei se tem como voltar, velho. Isso aqui, abre. Caralho, ignorância do homem, velho. Peraí. Tem que comer por ali. Isso aqui foi onde os bichos saíram, velho. Isso aqui dá pra quebrar? Não. Não parece que dá pra quebrar. Vamos tentar voltar aqui, se eu consigo pegar o negócio. E dá mesmo, velho. Caramba, velho. Que sorte. Já vamos dar aquela repouso na vida, né? Repousar aqui a vida. Falar errado mesmo, meu dinossauro. Vamos aí. Vídeo novo do God of War. Deus da guerra, homem brabo. E o que é que eu vou achar por aqui, hein, mano? Beleza. Ó o áudio flicando de novo, mano. Que ódio, irmão. Eu achei que tinha parado, hein, mano. Que isso? Não entendi. Oi, soltei o outro? O quê? Não faz sentido. Beleza, mano. Não entendi, não. Vai ter que abrir aqui. Vai ter que ser na mão mesmo. Abrir foi a joia do cara, velho. Ah, beleza, né? Faz parte. Ó um baú aqui. Como que não tem nada? Ah, beleza, mano. Faz parte do dinossaurial aí, né, velho? Beleza. Aqui a jaula que ele tava. Ó a porta secreta aqui, ó. Tá ligado, mano. Tá ligado. Tem que ver os bagulho aí, mano. Tá escondido os negócios, velho. Aqui já não dá pra ir. Era a jaula que ele tava, hein. Jaula? Não sei. Não sei se falar jaula, velho. É que eu sou burro. Aqui sobe. Não sei pra onde, mas sobe. Aqui tem uma vida. Não tomei dano, mas... Eu vou deixar aí mesmo. É... Vamos subir, mano. Vamos subir. O Jô tá pedindo pra subir. Vamos subir, né, velho? Dá aquele saltadinho aqui pra cá. E abre dois baús aqui, mano. Não sabia que tinha não, mas tem. Beleza, mano. O jogo tá flicando pra caramba. Já tá me dando agonia já. Abre aí, vai. Dez minutão de vídeo, mais dez e pá, pá, pá. Onde é que eu tô, velho? Mano, esses bichos é enjoado, velho. Fazer isso aqui, ó. Meu Deus! Lascou-se muito, velho. Tomei, 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 tomei. Vai, bate. Ó, que mentira, velho. Como é que pegou? Ah, isso aqui eu sei que pegou, né? Olha aí. Diz como é que pegou agora, velho. Que eu não sei, velho. O jogo tá me roubando, velho. Vocês tão vendo isso aí. Saiu daqui, não foi? Não deixou nada pra mim, não. Não deixou nada. O jogo tá me roubando, velho. Que diabo é isso, macho? Que não abre? Esse negócio tá ringindo aqui, velho. Ah, pelo menos eu recuperei o que eu precisava aqui. Ah, pelo menos eu recuperei o que eu precisava aqui. Quase não consegue. Esse sim eu vou me ferrar, mano. Mas eu sou pro play, mano. Pega isso aí, então. Olha isso, mano. O jogo me roubando. Ó, ó, a machinha. Ó, a machinha, velho. Solta a machinha, caralho. Ó, ó, a machinha. Beleza, mano. Ei, não entrola, não. Olha isso. Apertei bola sem querer. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, beleza. Entendi o que foi. Já sei o que é que é, mano. Você tem que arrumar isso aí depois. Olha que mentira, pegou, velho. Ah, morreu. Por sorte, morreu, velho. Aí, peraí que eu morri. Mano, mano, olha aí, ó. Olha a merda que eu fiz agora, velho. Ah, velho, isso que dá, mano. Me achei demais nesse final aí, hein. Mano, eu tenho que arrumar esse negócio aqui, peraí, rapidão, rapaziada. Eu vou dizer o que eu tô dando merda aqui, ó. Alguma coisa mudou no jogo e esse negócio tá um pouco afastado, velho. Tem que ficar bem junto. Porque senão eu aperto errado, tá ligado? E essa machinha aqui tá me trolando também, eu tenho que mover ela mais pra cá, ó. Como eu tô jogando invertido agora, a machinha fica muito longe, tá ligado? E aí eu não consigo, eu não tô rastando ela errada. Quase que eu não tô rastando, mas beleza. Acho que agora vai melhorar um pouco. Eu acho, né? Tô botando desculpa, eu que sou ruim, tá ligado? Mas beleza, mano, dinossauro. Vamos aí, deixa o like se estiver gostando da série aí. O episódio, né, também. Episódio murcho. Eu vou amassar ele agora, hein, mano. Agora eu vou amassar, prometo. Já vou chegar dando o que ele merece. Ah, velho. Tu não fez isso não, né? Beleza. Ó, eu já tô dando o que ele merece. Fome. Vai, queima o desgraçado. Agora eu vou apelar, mano. Vai, agora eu vou apelar. Eu quero minha vida de volta. Mano, ele tá num lugar muito ruim, velho. Ô, droga. Vai, bate. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, que mentira. Ei, explodiu, mano. Como é que não cancelou? Ó, que mentira, velho. Mano, que posto horrível ele tá, viu? Ah, já morreu. Beleza, agora sem fazer caquinha, hein. Beleza. Sem fazer caquinha. Aí, rasga ele todo. Nossa, o bucho dele. Ai, mano, gostei, gostei, gostei. Agora eu quero ver o que esse cara vai fazer agora, né? Porque eu não vou nem ir agora, mano, que eu sou... Tá ligado, né, mano? É Cleitão ruim, mano. Pera aí. Vamos dar aquele apavoro nele de distância primeiro, tá ligado? Acho que é só ir mesmo. Não tenho o que fazer, não. Beleza, agora, ó. Câmera lenta. Aquela pausa, deixa ele olhar pra mim, né? Aí, ó. É, né? Tá nem olhando pra mim, né? É, assim que é nóis que é, mano. Bora. Seguindo em frente, devagarzinho, não tem pressa, né? Seguindo aí, né? Abrindo as portas com delicadeza e com a chave principal. É isso aí, mano. Vamos indo, né? A gente sabe como é que é. A gente não tem pressa, né, velho? Ó a Tocida, ó. Ó a Tocida. Ó a Tocida. Entendi nada, mas beleza. Vamos aí. Quebra o negócio aqui. Tem que sair daqui que tá lagando, velho. Tem que sair daqui que tá lagando. Ó, eu não sabia que dava pra voltar tudo, não, velho. Sorte que a grade não deixa, senão eu dava a cabo desses caras. Beleza, mano. Vamos aí. Só voltar agora. Acho que não tem segredo, não. Olha lá, ó. Pegar o corpo do meliante. Esse é green freight, mano. 20 minutos de vídeo aí. Assim, mais um pedacinho, né? Quer dizer. Pegar a nossa recompensa. Quebrar esse negócio aqui. E beleza. Cai fora daqui, né? Que já fizemos o que tem pra fazer. Dar uma costa naquele cara. E saímos, velho. Nossa jornada continua aí, velho. Fechou aqui a coisa. A corrente aqui se não deixa passar. É... Repouser... Repouser, mano. É repouser que fala, mano. Repous... É, mano. Não sei falar, velho. Tem um baú aqui. Enfim, é repouser mesmo, velho. Repouser... Mano, que palavra feia, velho. Vem, cachorrinho. Vem, cachorrinho. Nossa, cachorro não veio, não. Filha da mãe. Olha o cachorro, velho. Desgraçado. Acende aí, velho. Acende mais, acende mais. Acende mais, acende. Olha o cachorro, velho. Morre, velho. Capeta de cachorro, velho. Mordeu mesmo, ó. E qual foi dessa pedra aqui, mano? Quadrada demais, é para o meu gosto. Beleza, acho que é só ir agora, né? Olha o save aí, mano. É isso. Não dá para quebrar nada, né? Como vocês podem ver. E salvar o próximo save, mano. Vou salvar em cima desse daqui, mano. Que já vai ser o principal. Já está tudo certo. E beleza, mano. Salvar. Salvei. Tranquilidade. E é isso. Vou fazer mais um corte aqui. Beleza, mano. De volta, né? Cortezinho aí, bacana. E agora mais 10 minutos de play, mano. E é assim, né, mano? Que se dá os minutos que eu quero. Beleza. Será que eu não esqueci nada, velho? Estou com a sensação que eu esqueci alguma coisa, velho. Uma moralzinha mesmo. Mas beleza. Vamos assim mesmo, mano. Cara, olha a merda que eu fiz aí. Voltei tudo. Tá aí, mano. Tá aí. Ó o negocinho pra quebrar aqui. Próximo save eu acho que vou parar já, né, velho? Queria parar no próximo save, mano. Tem que ser um próximo save pra me parar. Não vai dar certo não, tá ligado? Vai ficar esquisito. Se eu não tiver um próximo save. Mano, tem que ter um próximo save pra me parar, velho. Na moral. Se eu não tiver, eu vou ficar puto. Meu jogo ensinar que eu tenho que ir pro outro lado, se eu já tô vendo daqui. Acho que não tem nada aqui não, é. Tem nada não. Caralho, essa corda tá empoeirada, viu, velho? Vamos prosseguir rápido aqui, né, velho? Pelos meus cálculos, o jogo já tá quase na metade, tá ligado? Pra zerar. What the fuck? Ah, eu tenho que descer? Ah, eu tenho que descer. Tava arrumando o fone, velho. Então, pode ter sido um barulho zoado aí pra você. Fogo de novo. Olha isso, mano. Já tô vendo a cordinha aí, ó, velho. Vai ter uma ação adrenalina aqui, ó. Tamo dentro, filho. Não sei da onde, mas tão. Isso, eu peço que não tem nada pra me quebrar aqui, porque... Ó. Lutinha de bosques. Ó, ó. Vocês tão ligados, né, velho? Caramba, velho. Ignorância. Pedusa! Ah, beleza. Morri. Ô, medusa, caramba! Caramba! Morri. Eita, a finalização Explode aí, vai E não apareceu bola? Apareceu agora E agora sim, mano Agora sim, perfeitamente Do jeito que eu queria, pá Liberamos um negócio aqui E é isso, mano, tô revoltando A habilidade de sempre, o jogo mostrou Que tem alguma coisa aqui, véi Não, não quero poder não, não quero vida Ó, tem alguma coisa pra cá, véi Ou é só de zoa mesmo Que o jogo botou um negócio aqui Beleza, é pra cá, né Tem alguma coisa ali? Não Pra cá? Não Ó, deu pra dar upgrade já, ó Tá pouco alto pra mim aqui, viu Máximo, cheguei no máximo As lâminas já tá no que deve Ó, desce aí, mano Cara, é um barulho muito sombrio Desse negócio, desse lugar Já começamos bem Tem uns demônios vindo ali Que isso? Ó esse lugar, véi Que é o que eu lembrava, véi Presta, será sim Tô sem poder A física do jogo não permite que pegue na parede E não permite que vá ali, ó Ó, ó a física do jogo Aí, peraí Beleza, foi Ai, peraí Ai, morre aí, vai Pô, chato pra caramba, véi Pula pro outro lado? Peraí, volta aí, volta aí Tem como subir, não? Tem não Caralho, meu Volto com o negócio nada a ver, né, véi Tem como descer, não Tem que olhar, né, véi Tem que olhar Já tem uma porta aqui pra abrir, né E esse lugar aqui, que é isso, jogo? Não vou abrir agora, não Caralho Caramba Vai, joga Voltou Caralho, tem mais um, véi Peraí Não acerta mais, não? Caralho Será que eu tenho que matar mesmo? E essa corda? Ah, entendi Entendi, mano Eu tenho que matar aqueles bichos ali, véi Agora eu entendi Eu tenho que passar pra lá logo Acho que eu me recordei agora o que eu tenho que fazer É porque eu achei que aqui ia prosseguir, tá ligado? Só que ela é o caminhão principal, véi Que isso? Tomei uma rajadona Olha Olha a finalização, irmão Olha a finalização, véi Que isso, hein? Totalidade pura Quase 10 minutão de vídeo, mano Vou fazer só 10 minutos aqui, véi Porque Já tem uns 6 minutos que eu fiz aí, tá ligado? Só que eu tive que pausar por causa do cachorro, véi Pega na corda E é isso, mano Será que agora já teve 6? Tomara que já tenha 6, né? Na moral Já vai deixar bonitinho Olha o jogo avisando que eu tô com o fone muito cedo Sem julgar, sei Um poderzinho agora é bom, né? E essa corda, véi Essa aqui é só de efeito Beleza Vê se não tem mais nada aqui Ó, tem coisa pra quebrar ali, véi Sou muito cego E vamos aí, mano Vamos aí Olha o save aí, mano Olha o save Bom, rapaziada Então, vocês estão ligados, né? Já vai se encerrar esse vídeo por aqui E eu espero que vocês tenham gostado Mano, se gostou, não se esquece Deixar seu like Se inscrever no canal se não for inscrito E valeu por ter assistido o vídeo até aqui, beleza? Até que eu dei jeito Tamo junto Valeu, é nóis Fui E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Tamo junto Salvar aqui Bonitinho E é isso Salvar aqui Beleza E é isso, mano Salvei, salvei Último save, vocês estão ligados, ó Vocês me lembram aí, ó Último save Até salvar de novo pra eu garantir Salvei de novo E é isso Valeu Fui E até o próximo vídeo, mano Tchau